Eu vou admitir pra vocês, o SPX ele jogava na última cadeira, na cadeira da direita, tá? Ele jogava na final da cadeira da direita, o que dificultava um pouco as pessoas de ver ele, o juiz de ver, a pessoa que tava atrás. Mas o SPX era um cara que eu gostava muito, de verdade. E é um cara que sempre falou pra mim que não usou nada, não fez nada, é o que eu falei. Foi uma decisão difícil na minha mão, mas tinha muitas coisas e muita gente comprovando que ele tinha feito alguma coisa estranha. Na hora que você tá jogando, você não sabe se tem alguém com maldade, né? Fazia sentido tudo que ele falava, porque ele sabia, ele falava, cara, eu acho o quê, sabe? Você sempre joga no feeling, assim. E o que aconteceu foi que o Apoka falou, cara, eu acho que você tá chitado, não importa se a WCG acha que sim, daí, então, vocês, você toma uma banho de cinco anos de qualquer campeonato que organizar, você não pode entrar. E vocês outros aqui que não sabiam, toma de um ano. Você não já chitava esses campeonatos, você já acha que eu não ia do outro lado? E eu não ia. Quase 13 anos já se passaram, e é uma unanimidade dentro da comunidade, todo mundo acredita que sim, o SPX cheatou em LAN. Mas como que ele pode ter feito isso? Como que alguém consegue usar o AllHack em LAN, ao lado de outros jogadores, no mesmo ambiente dos seus teammates, no mesmo ambiente dos seus oponentes? Como que alguém pode ter feito isso? O SPX passou, deu a volta à biblioteca e matou o FV de costas. Aí a gente perdeu esse round, aí ficou 4x0 pros caras, ou 5x0. A FV olhou pra mim e falou assim, esse cara tá cheatado. Aí eu falei assim, cala a boca, FV, a gente tá na LAN, mano. Concentra aí. Na época, não passa na sua cabeça que alguém chitava na LAN. Tipo, não passava. Na minha, pelo menos, não passava. Não existia essa de chitar na LAN. Ele usava um cheat pelo jeito que era um pontinho branco na tela. E nunca ninguém tinha visto esse cheat. O cheat que existia na época era o famoso AllHack que você via realmente. O boneco atrás da parede, descarado, vermelho e azul. Rapaziada, pode não parecer, mas eu garanto pra vocês que nesse exato momento tem um AllHack na minha tela. E vocês estão vendo, vocês apenas não encontraram, não repararam. Mesmo assim, é muito difícil perceber. Ainda mais quando eu posso ativar e desabilitar no momento que eu quiser. E realmente tem alguém ali. Eu tô falando? Esse foi o AllHack que o SPX utilizou para conseguir chitar em LAN em um torneio profissional do CS 1.6. E eu tô utilizando esse AllHack agora no CSGO. Mas já adianta, eu não baixei nenhum cheat, não comprei nenhum AllHack. Eu basicamente consegui configurá-lo utilizando alguns plugins. Que literalmente colocam uma bola preta na cabeça aqui do adversário. Que eu posso habilitar e desabilitar. A longa distância fica muito imperceptível. Ainda mais se eu dou só um cliquezinho pra pegar a informação. Então, por exemplo, o cara tá aqui. Eu quero saber se tem um inimigo ali. Eu dou um clique rápido, ó. Eu vi a ponta branca, eu já dou um pre-fire. E eu não necessariamente ataquei o inimigo com um hack ativo. Isso é mais do que bizarro, rapaziada. Isso daqui é sinistro. E como eu disse, dá pra utilizar só pegando informação. Então, se eu deixo ativo aqui, já é difícil de enxergar onde tá. Eu consigo ver, ó. Tá ali. Se eu não ativar o scope, pô. É complicado. Até porque é um ponto branco. E aquela parede já é um pouco branca. Se eu ativar de maneira rápida só pra pegar a informação... É muito AP, cara. É muito AP. O que eu falei hoje, basicamente, será um competitivo no mapa da Trem. Que foi um dos mapas, na época, que o SPX mais utilizou. Né? Desse hackzinho. Porém, será um servidor fechado com inscritos e amigos. Ou seja, os adversários saíram que eu estava chitado. O meu time também. Ninguém saiu prejudicado. Ninguém mesmo. Ninguém perdeu patente ou experiência. No máximo, perdeu um pouquinho de tempo só. Pra vocês verem na prática como que o SPX chitou. Antes, só quero avisar, ó. Essa faquinha aqui, que é uma faca muito linda, por sinal. Eu vou mandar pra um de vocês que utilizaram o cupom MATILHA no CSGO.net. Então, utilizou o cupom MATILHA. É um cupom que dá 40% de bônus. Tira uma print, provando que ele postou. E manda pra mim no Instagram com o seu trade link. Que, do nada, eu vou abrir lá as minhas directs. Pegar o perfil de alguém. Ver se realmente te postou. E mandar essa faquinha. Pronto. É isso. Assim. Do nada. Então, usou o cupom. Manda lá no meu Insta. Lembrando que o CSGO.net é exclusivo para maiores de 18 anos. Fechou? O link do site está aí na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro 1337. Eu, Hian. Depois de 13 anos que isso aconteceu. Consegui configurar um hack exatamente igual ao da SPX. Mas antes que vocês me xinguem. Comecem a comentar um monte de besteira sobre mim nos comentários. Calma. Esperem um pouquinho que eu vou explicar tudo. Mas fiquem tranquilos que ninguém saiu prejudicado nesse vídeo. E não. As pessoas não terão acesso a esse tipo de coisa. Eu não seria idiota de fazer uma parada dessa com essa intenção. Vem comigo que o vídeo de hoje está maluco. E de uma vez por todas, eu vou mostrar que sim. Que aquilo que a SPX fez no CS.6 era sim possível em LAN. E infelizmente, ainda também é no CSGO. Bora, galera. Bora. Eu vou jogar asinha, papai. Bem solto. Eu vou ver esse round. Estou nem aí. Se bem que as informações que constam aqui tem OVNI na minha tela, mano. Ah, o que é isso? Tomei um HS, mano. Caso do jogo. Caso do jogo. Hum, tá lá, galera. Tem mais bombear. Tem mais bombear. Oh, o Rafa... É só ele. É só ele, Felipe. É só ele. Boa, 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 boa. O Rafa opinou para o mais fácil e matou o mais difícil, mano. Sei lá. Nem eu sei onde eu estou. Estou soltinho aqui. Olha. Vai fazer uma bagunça, né? Uma baguncinha na Califórnia. Que arroz. Olha. Nem eu consigo ver aqui, galera. Olha, galera. Nem eu consigo ver aqui onde os caras estão. De tão pequeno que é. Agora dá para ver. Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha, tá vendo? Se não fosse o zoom do Scope, eu não ia conseguir ver, não, cara. É bizarro, mano. Cara, já comeu ar, tá, velho? O cara não passou a tal, o azul. Ah, não, Yuri. O que é isso, Yuri? Tem um aí, ô, Felipão. Yuri está mais tarde do que eu, cara. Yuri Martins. Aí você entregou também a paçoca, Felipão. Acho que ele não tinha visto, não. Oh, drop uma OP, azul. Confia. Drop uma OP, central. Pode parecer bizarra essa Calma, mas você vai entender. Deu o que eu estou falando. Aê, beleza. Vou dar uma concentrada aqui. Oh, dá para pegar a informação de maneira muito fácil e sigilosa, cara. Tem gente que gosta disso, hein. Passou. Matei. Está marotando aí, vocês. Marotou vocês aí. Olha o maroto aqui. Ah, esse cara está cheatado, parça. Mano, é que tem um safadinho ali. Não, o time já toma conta. Aí, ó. Estou olhando e estou marcando bombeiro. Ah, mano, é. Ó, o outro está aqui, ó. Mano, eu estou com uma OP sem colete aqui. Vou tentar fazer a diferença. Brilha. Ó, daqui eu não consigo ver onde eles estão. Agora dá, ó. Ó, daqui com o scope é muito fácil ver. Agora, só pegando assim, mano. Pô, é difícil, cara. É bem difícil. Estou indo, estou indo, papai. Dá um pé aí, Felipe. Dá um pé aqui. Peguei. Nossa, o cara ainda me deu dano, mano. Aí, ó. Vai matar o azul e matar o Felipe depois. Nada. Vou fazer uma jogada boa aqui. Vocês têm que confiar agora. Esse daqui é o round que o Apoka saiu de trás do SPX. O SPX fez isso quando a Apoka foi no banheiro. Caraca, mano. Nossa. Tomou um AGSzinho, pai. Pega, cara. É o Felipão que está aqui. Se liga essa play aqui. Ah, mano. Tem dois aqui. Ah, mano. Tomei. Tem na direita, Rian. Atrás, 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 atrás. Ah, é que se o cara está de volta. Ó, aqui, ó. O SPX fez isso em um round. Quando o Apoka, né, que estava andando pelos corredores, NPC de todo mundo, né, o monitor geral, foi usar o banheiro. Aí o SPX jogou assim, meteu o fogo. Nos outros rounds que o Apoka estava atrás, ele fazia o quê? Ele dava um clique rápido aqui e pegava informação, ó. Aí ele viu que o pessoal estava vindo B. Aí ele já, tipo, passava a informação, ó. Pode ter B. Aí ele viu que o cara avançou e não tem alguém ajudando. Ele avançou no shield. Nem se preocupou com as costas, tá ligado? Dá uma miradinha, assim, para dar aquela apagada de legit, ó. Ó, tá vendo? Olha que fofucho. Vou jogar uma... Ó, ó como funciona, rapaziada, ó. Pode deixar. Aí, ó, aqui eu vejo que tem a informação, eu já abro, entendeu? Tem quatro pessoas, tem dois lados. Ó, um tá aqui. Pega de TEP. O outro eu escutei. Dá para jogar legit que eu ganho. Beleza. Legit, pai? Confundo aqui. Boa. Vamos pro bobear, velho. Vamos pro bobear. Tomou. Olha o que que ele tá falando aí. Tomou, de novo. Meu Deus. Ó, aqui eu posso avançar a cuspe na mão. Porque eu pego a info rápido, ó. E eu sei que eles não estão. Aí eu pego a informação rápida e vejo que tem alguém marcando. Aí eu dou uma pinadinha. Ó. Alguém quer dar uma ajuda. Tá aqui. Ó. Maravilha. Ó. Fundo, ó. Aí eu pego a informação que tem fundo. Vou mandar fundo pro seu Rafuzo. Banguei. Ah não, mano. O cara deu uma ombrada na minha bang. Mano. Mano. Ó. Tem uma aqui na direita, ó. Peguei. Aí veja que tem dois fundos. Ó. Tirado, eu vou chegar pra eles. Smoky. Aí tem que dar uma chance também. A SPX fazia isso pra disfarçar as vezes também. Bombeiro entrou. One, 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 one. Mano. Mano. Eita. Apareceu? Nossa, o cara tá aqui. Olha o Filipão Tá lá, Felipe, plantando os dois Um comeu você, Felipe Nossa, ele fez a movimentação, mano Bombe, Felipe Esse é o plant, direita Ele deu a volta e te marotou, parceiro Achou! Direto, direto agora Direto Olha, isso foi estranho Cara, eu sou a espetice, esqueceu, papai? Você acha que se eu tiver estandeira, não dá o c***? Oh, mano Isso foi um pouco esquisito, mesmo Será que ele vai? Não, não é ali Onde é que ele vai? É aqui, né? Oh, já que eu tenho um hack do SPX Eu consigo rushar aqui Pegar a informação aqui que o cara tá aqui, mano Wild Lotus, Tatt Trek não existe Esse cara tá de skin changer Olha lá, lá em cima do céu Olha lá, lá em cima do céu Tá querendo Olha lá, vai ganhar ainda Pino e mata É muito rapido É, não é muito a pena Só tô 25 barra 8 Galera, vem comigo fundo Vem comigo fundo Vem comigo fundo Vem comigo fundo no shield Vem comigo fundo no shield Confia No shield, parça No shield, no shield Ó, vem no shield Vem no shield Vem no shield Pode ir Vem no shield Pode ir no shield Ó, ó a informação dele ali Vai avançar, vai avançar Arma na mão Maravilha, papai Pode ir, pode ir, Felipe Pode ir que o espaço tá livre Tem um bombeiro Ó, ó Pés uns poucos Pode contar de boa aí Aí ele tomou um pouquinho É muito forte Qualquer tipo de wallhack é forte, tá ligado? E esse não tem nada de diferente de outro wallhack A única diferença é que ele tá bindado E normalmente quem usa wallhack usa de qualquer maneira Ele só tá bindado Pra que eu possa ativar e desativar a hora que eu quiser E ele não mostra o corpo inteiro do inimigo Ele é só uma pontinha Pra que eu pegue informação É que aqui eu tô jogando De qualquer modo, assim Não tô querendo disfarçar, né? Não tem porquê Só pra explicar pra vocês, ó Eu ativo, pego informação e volto, entendeu? Se fosse um pontinho menor ainda Eu poderia deixar 100% ligado Que dificilmente irão perceber Ó, por exemplo, ó O Felipe já matou Mas poderia ter que pegar a informação Poderia ver que ele era o único Ó Aí eu abro aqui e vou, mano A bizinha roubou a kill Ó Vou pegar aqui a informação Só podia tá aqui Se o SPX não quer esse round, ó Tem um aqui Que a bind mostra, ó Tô vendo? Ó, eu só peguei a informação E não vou mais ligar, galera Também não vou mais encontrar ele, não Aqui, eu encontrei É a informação rápida, ó Tá aqui Ó O outro tá aqui É porque o SPX também era ruim, galera Então eu tô só imitando, tá ligado? O SPX também pinava Então eu pinei de propósito Pra jogar parecido com o SPX Pra mostrar que ele só era bom com o AK, tá ligado? Cada pinada é proposital Caraca, quem deu esse banir? Então, você viu? Porra Pô, eu vi, pai Isso é louco Muito belo, mano Caraca, hein, Biel Matou o meu amigo Felipe, velho Ó, tem um ruxando costa aqui, ó Aí eu pego essa informação rápida E jogo como se eu estivesse marcando costa comum, tá ligado? Tipo, sem erro, ó Aí eu dou uma mirada nos outros lugares Ó, na hora que eu tirei a mira Ó Caraca, ele me deu pre-fire ainda, mano Ó, top fundo Pode deixar que eu ganho, Rafuso Ganho na faca ainda, duvida? Eu me mataria, Rafão, se fosse você Pelo aí Nossa, vai ganhar sem clicar Aí, clicou Fica aí, Rafão Vai matar ele na faca Nossa, ele achou que tinha enganado Muito sentido Tá pedindo, tá pedindo Mano É É o hack da SPX Pra quem não conhece a história da SPX Eu contei um pouco sobre no começo do vídeo É, mas quem quiser uma história mais aprofundada Comenta aí Que eu posso trazer um vídeo, mano Completo Falando quem é a SPX De onde ele veio Quantas vezes, provavelmente, ele titou Quando ele foi pergustitando Quem estava naquele e-mail Só vocês pedirem que eu faço Tamo junto, valeu Só lembrando Dois vídeos novos todos os dias Então se inscreva aí no canal Meu sonho vai ter um número de inscritos Falta pouco É isso, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Quartilho 337 Evidiva LOAD